Aí O Mando da Mano Que Metam Caralho No Tua Chora Na Moral Tu Sabe Que Eu Te Gasta Que Meu Mano É só No Instrumental Porque Eu Chego E Eu Vim Pra Somar Minha Rima É Tipo Um Rô Desispírito Eu Vim Pra Deslocisar Direito de Resposta BC Choice 45 O Segunda É HA 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 Uou 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 E aí, e aí, já penso que não, já tenho tempo tritado, mas eu vou tentando a macinha agora. É baphomet? Aí parceiro, você falou de baphomet. Eu entendi essa parada na internet. A sua prima se chama baphomet, que ela tem mó bapho na buceta e tem mó bapho no boquete. Aí na escola é pra cacete. Eu conheci ela andando no catete. Nós damos um rolê lá no Rio, o nome dela era Vitória A gente deu um rolê pelo tete, pela lata, pela glória Invar os rolê, invar as vielas Eu meti fundo na buceta dessa donzela Ela olhou pra mim e falou que é rato de favela Nunca mais me esqueceu, logo esqueceu desse pela Isso é rima de verdade Tranquilidade, mano, isso tudo aqui é gratividade Pra te atacar tranquilo, que falou de alta teia Falou da minha barba, só que você não tem ideia Aí o parceiro, então tá tranquilo Eu vou te dar o papo agora sem vacilo A sua barba é estranha, tô tranquilo Parece um monte de pera amaranhado de um rato e um esquilo Tô mostrando o cacete Sai de perto de mim, invocação do demônio Você não consegue utilizar a rima boa com o neurônio Eu vou chutar tua bunda pra fora da camada de ovário Você vai longe daqui, você não vai mandar um selfie Você não vai nem resistir, vai tentar interagir Mas você não vai constituir, a cidade não vai progredir E você pega o mic pra regredir Mais 45, tchão Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Ai, ai, ai Tô o cachorro na blusa desse amigo Mas você pegou o micropone e me olhando pro xento É um bingo, tu não peça disso Moleque, não tem compromisso A minha rima agora vai te colocar os meus serviços Vai ser da sua missão, você só rima mal Eu vou ensinar você a rima em cima do instrumental Você vai pegar visão e não é lição de moral Eu não gosto de ver merda rimando em roda cultural Pega visão legal, a rima que é letal Aí com a gente daqui é um ataque mortal E não é jogos mortais Eu pego o microfone só pra dar aula a onda e ficar em paz Você não mandou a rima, só que não é sagaz Eu vou ser um sujeito ouro e eu sou um rapaz Você vive quando é mal, mas só que aqui não é capaz Aqui é a rodada de verdade, aqui é fatos reais Que você não lida em cima dessa batida Eu tô de coração e alma, agora adoro a minha vida Pelo rap e pelo hip-hop Enquanto você vem na casa do caralho só pra ganhar bop Vamos ver essa ideia Caralho, eu tinha esse corrimando tempo pra cacete Porra Aí, aí, que é a verdade Falou que eu sou igual a bingo Que é a verdade, merda Aí, aí, aí Aí, aí Você só é que dá o primeiro negócio, merda E sabe que eu chego aqui, terceiro agora, tu sabe como é que é Porque o meu verso é inteligente Ela tá falando, mas você não se dá pra ver Você tá falando de gente Que tá ligado, meu parceiro agora, escuta e não te digo Aí, na moral, eu chego desenvolvendo E sabe que eu faço agora, eu fico estalha que vai trancando esse ano Não gosta de ver nada rimando Que tá ligado, meu parceiro agora, eu tô aqui te falando Aí, na moral, não gosta de ver nada rimando Que sabe que agora eu chego aqui, eu vou improvisando Tá ligado, barulho pra batalha aí, rapaziada O barulho bom pra cima que eu gostei da rima do meu mano é o Jim 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 Me sentiu isso classificado para a próxima frase